Agora vai a parte mais difícil, já foi o embaraço da escolha, decidir ou fazer uma seleção dos 700 candidatos, posso-vos garantir que estes 10 finalistas é o verdadeiro embaraço da escolha e como jurei é soberano e tenho aqui a sua representante, eu chamava a doutora Vera Luiz Coelho, que ela sempre vai dizer quem ganhou, eu estou livre de ficar com esse para cá porque eu dava para mim todos, todos executam e portanto, se a doutora Vera suporta, comunica. Bom, boa noite a todos, geralmente foi uma tarefa bastante difícil. Começaria por felicitar a Associação Acredita Portugal, nem eu própria tinha a consciência daquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pela Associação e fazendo parte de um grupo de gente em Portugal que também acredita, que investe e que tem um espírito positivo, identifico-me muito com o trabalho que tem sido feito pela Associação e naquilo que vocês acreditam. Bom, o trabalho tem sido excelente e o caso que destaca realmente é este concurso, Realiza Outro Sonho, foi um grande prazer poder analisar este conjunto de projetos de 10 finalistas, também foi muito interessante fazer parte de um júri com experiências profissionais diferentes e tivemos a oportunidade de bater, de discutir os diversos projetos, as suas vantagens, desvantagens, viabilidades, etc. Portanto, deu agradecimento à Associação por me ter dado esta oportunidade. Por outro lado, tenho que felicitar todos os 10 finalistas, como a mim, em nome do júri anunciar os 3 finalistas, de qualquer modo eu não poderia deixar de referir que todos os projetos são muito interessantes e que nunca desistam, mesmo que não ganhem, aqueles que não ganharem hoje, nunca desistam dos vossos sonhos, não desistem daquilo que é o vosso projeto e por experiência própria posso-vos dizer que só se tem sucesso naquilo que nós fazemos com paixão. O sonho está associado a uma paixão e vale a pena lutar, mesmo que por vezes as coisas parecem difíceis, vale a pena lutar até ao fim por aquilo em que acreditamos. Relativamente, e ainda antes de passar a anunciar os vencedores, eu não poderei deixar de referir que este tipo de iniciativas implica necessariamente sempre parceria e patrocínios e sponsorização e apoio de diversas instituições, instituições que também elas próprias acreditam em Portugal. Os 10 finalistas, todos eles, e muito sumariamente, têm acesso ou já tiveram acesso a um conjunto de prémios, desde logo serviços jurídicos grátis pelo escritório do Governo da Almeida, reuniões individuais no âmbito dos seus projetos com acesso a um painel de conselheiros, como já tinha referido a Laurinda, a apresentação de projetos finalistas em entidades financiadoras, publicidade online grátis até mil euros por concorrente, acesso grátis à nova versão da ferramenta online, software grátis de realização de conferências online durante 12 meses, divulgação em bloco de 10 projetos no Mídia, instalações grátis pontuadas para reuniões em Lisboa. É, de facto, um pacote de prémios e de benefícios muito interessante para os 10 finalistas e teremos que agradecer a todas as entidades envolvidas na prestação deste tipo de apoio e serviços. Começaria, então, pelo terceiro classificado, o vencedor do terceiro classificado, ou do terceiro prémio. Primeiro, obrigado, terei que referir também qual é o prémio. O terceiro prémio inclui 5 mil euros em dinheiro, 13 mil euros em serviços, publicidade online, online e e-buddy, serviços de gestão em relação com o Mídia, da BAN e serviços jurídicos de Vieira de Almeida. Este, os sponsors do valor em dinheiro foram a José de Melo, Santander Torta, Delta e o Agro. Estas quatro empresas apoiaram financeiramente todos os três classificados. Terceiro prémio, 5 mil euros em dinheiro, 3 mil euros em serviços e o terceiro lugar vai para o Daniel Conde. Aplausos. 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 Antes do Daniel ir-se embora, gostava apenas de dar algumas notas daquilo que foi a reflexão do júri. Em primeiro lugar, o projeto é realmente muito interessante no âmbito da sua contribuição para o desenvolvimento e projeção turística da zona do norte do país, que sabemos que é caracterizada por paisagens lindíssimas e também vocacionada por um turismo muito especial que privilegia a beleza natural, o descanso, a paz e o verde. Achámos que era importante detalhar melhor o estudo de viabilidade económica do projeto, designadamente as receitas, não é muito claro. Por outro lado, já agora, e a título só de curiosidade, dado que eu sou de um grupo de construção, cuidado com o dinheiro do Tula, porque de vez em quando há lá uns desabamentos, antes de avançar com o projeto turístico, convém falar com o REFER e garantir que as condições de passagem estão satisfatas e seguras. Uma palavra então, muitos parabéns. Antes de mais, obrigado a todos, obrigado à Acredita Portugal por ter promovido este evento, porque a dista de Portugal precisa, precisa de acreditar em si próprio, precisa de avançar. Não é só os projetos da indústria e da geração bons, nós temos grande massa crítica para avançar com os projetos. É um gosto muito grande voltar a esta casa, eu tirei a minha licenciatura em gestão aqui, espero que não tenha influenciado, mas é sempre um gosto de voltar aqui ao ISPÉ. E deixo desde já o convite a todos a irem à linha do Tua, ela dos 58 quilômetros que têm, só tem atividade a 17 quilômetros, mas vale a pena o passeio. E espero que este projeto avance não só por mim, mas pela zona envolvente, pela minha terra natal, Trás-os-Montes, que precisa de projetos destes. Não é ator Miguel Torre, grande escritor português, nascido em Trás-os-Montes, classificou Trás-os-Montes como um reino maravilhoso. Gostava também de dedicar este prémio a todos aqueles que viajam na linha do Tua, que acreditam na linha do Tua, que são Trás-os-Montes e, em especial, uma dedicatória especial ao meu tio Línio Bespês, que faleceu recentemente e viajam muitas vezes na linha do Tua, e é para ele também, em sua memória, que dedico a este prémio. Parece que já cometi aqui um agarro, porque não abriu envelope para dar algum suspenso, mas é que, como já sabia, aos resultados que eu fiz parte de hoje. Bom, mas relativamente ao segundo classificado, o segundo classificado tem um, vou só conferir os prémios, 7.500 euros em dinheiro, 14.500 euros em serviços, possibilidade de participar no concurso do empreendedorismo ao DAX, publicidade online e buddy, serviços de gestão de relação com a mídia pela BAN, serviços jurídicos de Vieira da Almeida e a incubadora virtual Parque Tecnológico de Óbigos. Mais uma vez, GERMEL, Santander, Tota, Delta e Y Group foram os grandes apoiantes em termos de cash. Então, agora, cumprindo aqui o ritual, um segundo classificado, é o Samuel Pinto. Aplausos